Nem começar a falar Quando ela te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ela te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ela te fizer chorar Chora no meu calo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu calo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora no meu calo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu calo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Quando ela te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ela te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ela te fizer chorar Chora no meu calo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu calo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora no meu calo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu calo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê